Fala, Chicão, boa noite. Boa noite. Oi, Marcelo. Hoje eu perguntei a um vendedor aqui da Suzuki, né, Rao Ju, do Estado do Espírito Santo, Vitória, capital Vitória. Rapaz, você não vai acreditar, o valor da Rao Ju NK 150, 18.500 reais. Que loucura, velho. Eu pergunto, como que uma moto dessa vai ter competitividade aqui no Estado do Espírito Santo? Nenhuma. A brosta vai sempre estar à frente, até a Yamaha aqui, cara, 19.600, vai ficar encalhada. Tá doido, não tem condições não. Chicão, não tem lógica, cara. Vender uma moto nesse valor, 18.500 reais na NK 150. Vai ficar encalhada. Boa noite, Chicão. Fica com Deus aí. E aí, Chico, beleza? Boa noite, tudo bem? Bem, fala a respeito um pouco aí dessa NK aí, cara. Tira essa dúvida. Hoje ela é aqui na minha cidade, no Estado do Espírito Santo, Vitória, capital de 18.500 reais. E a Crosse é 20.200. Tô querendo pegar uma moto ou treio. Mas, assim, a princípio já tô desistindo de pegar uma moto treio hoje, porque isso tá muito caro. E, infelizmente, vou voltar pra uma moto baixa, né? Uma 150, uma 160, que seja. Rapaz, eu tô surpreso. A Crosse é 21.000 e baralhada. Que loucura, velho. Gente. Uma moto de 150 cilindradas custando mais de 20.000 reais. Ó, a NK 150, eu adorei a moto, tá? Mas não vale 18.000. Não vale. Não vale, galera. Freio a tambor na roda traseira. Pelo amor. A moto é legal, tá? Tem ABS, é legal. Mas 18.000 reais. Sendo que as peças da Hauju, elas são mais caras do que a da Yamaha. E ainda é mais difícil de achar, porque a Hauju, ela não traz tanta peça assim, né? Não vende tanto quanto a Yamaha. Então, e Crosse é 21.000. Galera, tá muita loucura, tá? Mas ainda assim eu fico com a Crosse, tá? E, Marcelo, a JTZ, ela vai flopar com essa moto. E ainda você tá achando barato aí, tá? 18.000 tá barato. Porque tem lugares que já tá vendendo a NK a 20. Que eu sei. Então, eu também não pegaria a NK, não. Porque essa moto, ela tem que ser um preço bem mais competitivo. Porque tá absurdo. Eu sei que a JTZ tá com pronta entrega pra NK. Isso é o ponto positivo. Muita gente tá até comprando a NK porque tá pronta entrega. Mas eu não compraria, não. Não pela qualidade da moto. Não é isso, não, tá? Não é, não. A moto é legal. A moto é boa. Mesmo tendo esse pênalti da roda, do freio traseiro a tambor. Que é um pênalti, mas eu não deixaria de comprar por isso. A moto é boa mesmo. Mas é pelo preço. Não vale, gente. A Hauju, ela tem que oferecer um preço muito mais abaixo. Muito mais competitivo. Pra poder compensar a falta de concessionários, o preço de peças. Por exemplo, a Royal. A Royal, com todos os problemas que a Royal já passou, ainda vale a pena comprar uma Royal. E ela vende bem. Sabe por quê? Porque quando você compara com as concorrentes, a Royal, ela é muito abaixo. Gente, é muito abaixo. Se você pegar as Twins, que são um motor 650, mas a cavalaria é baixa, né? A cavalaria aí de 50, 47 cavalos, 40 e pouquinhos cavalos. Não chega nem a 50 cavalos. Mas, quando você compara com a sua concorrente, que é uma Bonneville. Você vai pra uma Bonneville. Vamos falar de clássico, tá? Clássico moderno. A Bonneville, as Twins, elas são praticamente metade do preço de uma Bonneville. Então, poxa, você pode comprar metade do preço. Obviamente que ela não tem a mesma qualidade de acabamento, de eletrônica embarcada de uma Bonneville. Eu tô colocando aqui como clássicos modernos, comparando pelo estilo de moto. Mas, é muito inferior a uma Bonneville. A Bonneville é uma moto cheia de eletrônica, é uma moto que tem um acabamento muito superior. Mas, tá na mesma categoria. Clássico moderno. E aí, você paga metade e se diverte o mesmo. Então, quando você pensa assim, poxa, eu vou pegar uma Bonneville, que é uma moto do baralho, que é mesmo. Uma manutenção bem mais cara, é o dobro do preço de uma Twin, de uma Continental GT, uma Interceptor. Ou eu vou pegar uma Interceptor, que vai me dar a mesma diversão. Aí, você pensa, cara, eu vou pegar uma Interceptor. E a manutenção é um pouco mais baixa, quer dizer, é bem mais baixa do que de uma Triumph. E aí, a gente vai pro mesmo raciocínio. Eu tô falando de metade do preço de uma Triumph, de uma Bonneville. Ou de uma outra, não vou nem falar Bonneville. Eu vou falar de uma clássica moderna, bicilíndrica, uma Street Twin. Pronto, Street Twin. Não vou nem falar Bonneville, eu tô falando de Bonneville. Mas a Street Twin é tão melhor quanto uma Interceptor ou uma Continental GT. Mesmo, e ainda assim, é mais caro do que uma delas. Aí, eu não vou dizer que é metade, mas, sei lá, 15 mil reais mais caro, chegando até 20, dependendo. Ainda assim, não vale. É melhor você se divertir com uma das Twins. Aí, vamos trazer pra realidade das baixas cilindradas? Poxa, eu não tô dizendo que a Raul Ju tinha que vender pela metade do preço de uma Crosser. Mas, poxa, cara. A diferença é pequena. Quando você olha a qualidade de uma moto da Yamaha, com um monte de concessionário. A manutenção mais barata, porque é, tá, gente? Porque se ela vende mais, ela consegue baixar o preço de peça. Tem peças paralelas, né? Você acaba tendo economia. E a Crosser é, comprovadamente, uma moto de manutenção barata e muito durável. Assim como a própria NK, com esse motor Raul Ju. Todos os motores Raul Ju são muito duráveis. Mas a Raul Ju, ela tinha que trazer um preço bem mais competitivo pra justificar a pouca quantidade de concessionários, o preço de manutenção mais caro. Então, são essas questões que vocês precisam colocar na balança. E que a própria Raul Ju não consegue botar, porque os caras vivem em Nárnia, como eu sempre digo. Obrigado pelo seu relato, Marcelo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste, que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.